Bom, esse daí é o Miguel, né? 18 anos, ele é de 2003 Um ano mais velho que eu É isso, tá maluco Meu Deus, tô ficando velho 1,74m Ele é meio ofensivo, já jogou pela Seleção Brasileira Sub-17 E tem um jogo e um gol Ele é de Vila Velha Goiás, Minas Gerais, eu acho que é Goiás Se não me engano Deixa eu ver aqui Vila Velha Vila Velha deve ser Goiás, né? Espírito Santo Vila Velha é Espírito Santo Lá do Rio de Janeiro, né? Então estava próximo Ele chegou em janeiro de 2020 Pro profissional, né? O contrato dele acaba daqui a um ano Aí tem uma brecha no contrato dele Quando chegar no final do ano Se o Fluminense não renovar, dá pra assinar um pré-contrato Com ele, então o Fluminense tem que ficar esperto O valor de mercado dele mais alto Foi 3,5, atualmente é 3 milhões de euros É muito pela idade É exatamente isso que eu falo Quanto mais jovem você lançar o cara Independente dele ser bom ou não No caso do Miguel é bom Mas independente dele ser bom ou não Só por ele ser mais jovem o valor de mercado dele vai ser maior Isso é muito bom pra todos que querem vender Nem sabia que era o aniversário dele Foi sorte mesmo Cravou Então, bora ver aqui, ó A temporada 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência e um cartão amarelo É, a temporada tá ruim dele atualmente Ah não, isso daqui já é na carreira inteira dele Realmente, então tem que caprichar mais, hein Miguel? Tá complicado Tem que dar uma caprichadinha Óbvio, os números não estão 100% atualizados Talvez ele já fez esse gol Acredito que ele já tenha feito Mas aqui não tá dando porque ele já fez gol Bora ver pela Wikipedia, né? Pra gente ver aqui Então, às vezes deve estar atualizado lá Então, Figueira Na Wikipedia talvez seja atualizado Figueira Tô com Figueira na minha cabeça O do reais É Silveira Hum... O Imped aqui Bora ver aqui quantos gols ele tem Zero gols Realmente ele ainda não fez gol pelo profissional do Do Fluminense Tem que melhorar, né? Tem muito potencial Mas tem que fazer gols e assistentes Já que ele é atacante Então Esse daí É o Miguel Valeu